Vim aqui fazer um desabafo com vocês Esse é o último vídeo que eu vou gravar pro canal, é sério, tá? Eu não tô brincando Este ano, ano que vem tem mais, vocês vão ter que me aturar Enganei o bobo na casca do obo Já acabou, Jéssica? Fala galera, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo de metas de 2015 Como assim, Léo? Você vai gravar um vídeo de metas de 2015 se alguém já tá indo pra 2016? Abrir o meu caderno de metas de 2015 e conversar com vocês o que eu realizei, o que eu não realizei Eu pensei em fazer esse vídeo junto com o vídeo de metas de 2016 Mas ia ficar o vídeo muito longo e tipo, 18 minutos Então se você quiser saber o que eu realizei neste ano, é só que eu tô assistindo o vídeo Fui, fui, fui Então vamos lá, eu vou colocar aqui no celular Tem um vídeo onde eu falo as metas de 2015 Uma das metas era emagrecer Eu não emagreci 100%, mas como vocês vão poder ver aqui Não dá pra ver muito bem, mas eu vou colocar uma foto aqui Olha como eu era, olha como eu tô Eu não emagreci 100% do que eu queria, mas... Será que que quebrou? Mais um pouquinho? Hum, olha só, trinco a tela, tá dando dever? Comentar mil inscritos no canal Meta mais do que concluído, estamos em quase 3 mil Muito feliz por isso, sério Melhor meta da vida, assim Estudar em colégio particular Estudei em colégio particular? Estudei, mas assim, não estudei tanto Tanto é que eu voltei pra um colégio público, senão eu ia reprovar Eu estudei, eu juro que eu estudei bastante, mas não rolou pra mim, sério A minha vida era apenas estudar, estudar, estudar e não, não deu Mas eu vou considerar como uma meta realizada porque eu me esforcei pra ir, eu consegui ir Mas não rolou Ou seja, meta concluída Guardar pelo menos 20 reais por mês Eu guardo mais do que isso, porque em dois meses eu tenho uns mil reais Assim, tipo, hoje por dois meses acumulando uns mil reais por aí Eu vou lá e gasto tudo e... Ok, eu só não consegui deixar muito dinheiro lá É, é a vida De viajar em julho novamente Não rolou, mas isso foi por conta da escola que eu tava Eu peguei férias E durante essas férias aconteceram várias coisas Eu saí do colégio particular Fui trabalhar, enfim Fazer algum exercício físico? Não também Eu tinha que ter feito isso, sério Eu até fiz por uma época aí, mas... Ir para o Beto Carreiro? Bom, Beto Carreiro, se eu não for lá, sério, meu olho vai ser uma bosta Então eu tenho que ir pro Beto Carreiro Complicar um posto por dia de segunda a sexta Eu vou considerar essa meta como concluída Porque eu fiquei a metade do ano postando no blog de segunda a sexta todos os dias Eu ficava o fim de semana inteira antes de estudar pro colégio Eu ficava fazendo posts e dia de semana às vezes também E eu parei na metade do ano porque, tipo, eu ficava muito tempo fazendo post pra ter, sei lá 20 visualizações Mas eu achei que foi uma boa escolha Deixar de me dedicar um pouco ao blog E me dedicar mais ao canal Porque o canal cresceu muito mais quando eu comecei a me dedicar Então, meta concluída da minha parte Mas as pessoas não iam ler Não foi minha culpa Porque os posts eram legais, sim Era um post de qualidade que demorava muito tempo pra fazer 11 minutos de ano que eu tô falando, meu Deus, nem parece Fazer amizades com outros youtubers e blogueiros Eu não queria fazer amizades por interesse ou coisa do tipo Nada disso Eu queria fazer mesmo pra ter com quem conversar E conhecer pessoas ruins Mas conhecer pessoas incríveis nesses últimos 2 meses Ou 3 meses Conheci muita gente legal Eu fico muito feliz por ter feito essas amizades Me organizar é melhor Não rolou também Rolou mais ou menos, na verdade Porque tem um vídeo aqui de organização pra canais E essa organização tá funcionando Se vocês estão de olho aqui no canal Vocês viram que eu postei vários vídeos de Natal E foram todos os vídeos de faça você mesmo E faça você mesmo É uma coisa muito difícil Por isso que quando eu postava faça você mesmo Eu ficava umas 3 semanas sem postar Vídeos difíceis Por exemplo, receita ou DIY Porque são vídeos que me tomam muito tempo, sabe? Mas com essa organização Eu consegui postar 2 faça você mesmo por semana Então assim Eu consegui me organizar mais ou menos, sabe? No fim do ano eu consegui me organizar Arrumar meu quarto 50% concluído Porque a gente já mandou fazer o quarto Faz 5 meses que eu tô esperando E o homem não veio trazer, gente Eu tô muito, muito, muito Eu tô muito puto Porque todos vocês estão viciosos pra ver Eu tô mais ansioso ainda E tipo, eu não tenho o que fazer, sabe? Ele falou que vinha sábado Meu quarto tá todo vazio Só tem isso daqui pra poder gravar Porque eu tirei tudo Porque ele falou que vinha sábado Trazer o quarto Hoje já é segunda Eu tô esperando o quarto ainda Tomar mais água Cué, cué, cué Pô, também Eu quero falar uma coisa que aconteceu Que eu nem esperava Nem sonhava que isso podia acontecer Mas que aconteceu E foi um dos dias novos Incríveis da minha vida E foi graças a vocês Foi o nosso encontrinho aqui em Curitiba Eu tenho que agradecer muito A Pri pelo convite A todas que estavam lá como blogueiras A todos que foram nos ver Então é isso, gente Essas foram as metas Já está em 18 minutos de vídeo Amor, isso tá até doendo Eu tenho que gravar mais um vídeo Eu quero gravar mais Acho que vou ter que descansar a boca Porque tá doendo Se você gostou do vídeo Clica em gostei aqui embaixo Se inscreve no canal Pra você receber os próximos vídeos Pra tu receber o vídeo de Metas 2016 Não sei porque eu dei essa volta Porque eu sou idiota mesmo E compartilha com os amigos de vocês Tá bom? Então tá bom Até 2016 Tchau